A gratidão é uma demonstração de que entendemos os propósitos divinos e que confiamos nos seus caminhos. Quando paramos para analisar nossa vida, conseguimos compreender o quanto nós precisamos agradecer. E eu termino esse ponto da gratidão dizendo a vocês, vocês sabem que tem crescido o suicídio de padres, sim ou não? Isso é grave, sim ou não? Sabe por que muitos desses padres tiraram as suas vidas? Porque existe uma oferta sincera da parte deles e um peso de línguas firinas na vida deles dos fiéis. É verdade que muitos deles, mediante as N situações de vida, fizeram porque muitas situações fossem criadas. Mas nós poderíamos ter tirado o peso das costas de muitos deles, sendo mais gratos e mais próximos a eles. Mas eu não sei como me aproximar. Deus às vezes poderia falar a mesma coisa da gente, não? E ele sabe como se aproximar de nós, de dizer que reza por eles. Chega um padre visitante lá na sua paróquia, ah, chegou o padre e fala, vamos tirar foto, pá, 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 pá. Tire foto com o padre da sua paróquia, porque é ele que lhe dá todo domingo a Santa Missa, a Eucaristia, a Confissão. Vai tirar foto com ele. Ele é um herói. Ele tem trazido o céu para a terra na sua cidade e no seu bairro. Ajude-o. Reze por ele. Reze pelo seu padre. Se ele é difícil, se ele está com vida dupla, se ele está com situações por aí que a gente duvida da honestidade dele, reze por ele. Sabe qual deve ser nossa oração? Senhor, eu reenvio as flechas envenenadas de Satanás na vida do meu padre, não com espírito de vingança, mas para que quem quis o mal dele desiste e se converta. Isso é oração de quem quer acolher o outro também no amor de Deus. Agradeça. É chegando para o padre. Essa semana eu estava lá na minha paróquia, comprei um bebedouro que já há 30 anos estava lá velho, cheguei agora na paróquia, fui comprar o bebedouro, o outro me agradeceu dizendo desse jeito. É, estava até que enfim, não é que o padre, a gente está vendo que o padre está rezando, que ele comprou o bebedouro. Minha nossa. Aí eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, louvado seja Deus pela sua vida e eu agradeço a Deus porque sempre admirei você pela sua coragem. Aí ele colocou uma figura rindo, sem graça, né? Claro que eu não. Você está entendendo que se eu fosse um sacerdote de emoções feridas, aquilo poderia ter gerado dentro da comunidade um discurso de homilha, até eu estar colocando o nome dele ali, criando, disseminando intriga dentro da paróquia. Às vezes sacerdotes emocionalmente feridos, que precisa de carinho, que precisa de amor, que precisa de atenção, que precisa de proximidade, precisa. Ah, mas ele é muito bruto, não deixa de se aproximar. Fique ali. Água mola, empedradura, tanto bate até que fura. Fique lá. Para concluir, vamos lá. Quinto, envolva-se com a sua comunidade. Você tem trabalho na sua paróquia, ou você tem vindo aqui de casa, diretamente para esse retiro, não sabe de igreja, de comunidade, de nada? Como é que está a sua situação? Você tem se enganjado dentro da sua comunidade paróquial? A primeira coisa, quando uma pessoa chega, para ser atendida comigo, eu já tenho um jeito de franzir a testa e ficar assim olhando, né? Eu disse, de onde é que essa alma vem que não é do meu redil? Eu digo desse jeito, as pessoas estão mais próximas. Minha filha, eu não estou lhe conhecendo não, do meu redil você não é. Que eu conheça as minhas ovelhas. Ah, padre, eu vim lá da paróquia de padre Lourenço, da serva de Maria. Eu disse, por que você não foi se confessar com ele? É padre, ele é padre. Ah não, porque eu sou, porque o senhor tem as mãos mágicas. Põe e volte. Tem mão mágica, mentira. Eu pergunto a pessoa, quando eu vim ser atendido, se vocês forem um dia me procurar para rezar, já vá preparado. Quando eu dizer assim, qual é a sua paróquia? Eu digo, eu tenho que dizer o nome. Porque se você não tiver a paróquia, você vai escutar. Você não tem vergonha não, minha filha. Esse tempo todinho de igreja, você não tem uma paróquia que não se engane? Cadê sua comunidade de fé? A gente se batizou dentro de uma comunidade. Você não veio da cegonha? Sua comunidade não está nas nuvens, igual a internet? Você tem uma comunidade. Cadê o seu, quem é seu padre? Eu não sei não, eu tenho tantos padres. Cavilosa. Fingida. Tem muitos padres. Você tem um padre, qual é a sua comunidade? Qual é a sua comunidade? A único que está aqui, que tem como padre da sua comunidade, ele mesmo sou eu. Qual é o padre da minha comunidade? Eu. Porque eu sou do Valentina, saí. Se eu estivesse em Costa e Silva, como eu estava. Qual é o padre da minha comunidade? Padre Arionaldo, na época. Hoje, o padre da minha comunidade sou eu. Quem é o padre? Mas todos nós aqui temos um padre. Todos nós aqui temos uma comunidade. Tem pastoral da criança lá. Tem pastoral da família. Tem encontros de jovens. A sua comunidade está precisando de um grupo de jovens. Volte para a sua comunidade. Se o seu chamado não for para estar aqui. Funde um grupo de jovens. Vá falar do amor de Deus. Vá falar dessas palestras que vocês estão escutando aqui. Vá formar um grupo de adoração. Vá formar um grupo do texto nas casas. Tem o texto do combate. Vá rezando o texto do combate nas casas. Vá evangelizando. Saia daqui dizendo. Eu preciso ser uma pessoa comprometida com a minha comunidade. Para não ser dentro da sua igreja um parasita. Eu pertenço a uma comunidade. Eu vou estar inserido dentro dessa comunidade. Vou criar relações dentro dessa comunidade de oração, de fé. Ah padre, eu não sou mais jovem. Eu perdi meu marido. Eu não tenho mais ninguém. Faça o grupo das viúvas dentro da sua comunidade. O marido morreu. Já não é mais jovem. É velha. Faça o grupo das viúvas. Pronto. Mas não fica sem trabalhar dentro da comunidade. Vocês estão vendo como é que a gente vai se preparando? Como é que a gente vai se preparando para a batalha? Vida de oração. Sair dos maus caminhos e se confessar. Estudar a palavra de Deus. Praticar a gratidão. Envolver-se com a sua comunidade. E por último. Ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Não seja egoísta. Nesse período de chuva, até chegar lá embaixo. Você vai sozinho na sua sombrinha? Está vindo sozinho? Não vai ajudar ninguém? Não. Essa sombrinha a NASA fez só para eu ficar sozinho embaixo. Ninguém pode. Ela foi feita para o meu tamanho. O meu reitor. Eu vim da formação da Opus Dei. Estudei em Roma. E eu adoro kiwi. Eu não gosto de fruta. Mas o kiwi eu gosto. E as benditas freiras que a gente não via. Colocava na tigela de fruta somente um kiwi. E a mesa tinha sete homens. Meu reitor. Descobriu que eu gostava de kiwi. Porque ele via que todas as vezes que a fruta chegava. Eu puf a minha mão em cima e tirava. E o povo sempre me chamou de Fabinho. E ele com aquele jeito manso. E eu já sabendo assim. Injetando o veneno dele. Ele era. Cara o Fabinho. Você gosta muito de kiwi. Por que você não faz a experiência de passar. A vasilha de fruta na mão de todo mundo. E se o kiwi sobrar. Você fica com ele. Pense nos outros. Porque alguém pode gostar de kiwi. Tanto quanto você. A minha primeira experiência disso foi horrível. Eu passava a tigelinha. Eu ia para a banana. O outro ia. Pegava o kiwi. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. Nessas mesas que vocês se sentam para fazer a refeição. Pense quem é que está com um prato. Olhando aonde sentar. Eu já estou sentado. Eu estou comendo. Deixa essa pessoa se virar. Chame. Ei minha irmã. Tem um lugar aqui. Minha gente. Como é importante. É uma coisa que me agride muito. Pessoas que não são delicadas. Pessoas que não são sensíveis. A sensibilidade. A delicadeza. De você olhar para quem está ao seu redor. E dizer assim. Você está precisando de alguma coisa. De perceber alguém que está triste. Chegar perto. Ter uma palavra para dizer aquela pessoa. De dizer. Você quer que eu reze por você? Vem aqui. Isso é tão de Deus. Minha gente. Isso nos prepara. E prepara o outro também. Para entender. De que o pai é nosso. De que o reino é nosso. Não foi porque você teve a sorte. De pegar a melhor mesa. E o melhor prato. Que você não vai olhar para o seu redor. E de perceber seus irmãos. Que nem tem um prato. Nem tem um lugar para se sentar. A gente tem vivido dentro de um mundo. Quem chega primeiro é quem vence. Mas eu acolhi o evangelho. Para que a gente chegue todos juntos no céu. Eu quero que todo mundo chegue junto no céu. Que lá não tem a cadeira. Não vai ter privilégio. Não é todo mundo. Padre. De que forma vou permanecer. Nessa minha relação com Deus Pai. Nessa relação com o reino dele. De que forma. Qual é a primeira forma. Vamos lá. Qual foi a primeira. Tenha uma vida de. Como me relacionar com Deus Pai. E permanecer com ele. E o reino dele no meu coração. Segundo. Arrepender-se dos seus maus. Terceiro. Estude a palavra de. Quarto. Pratique a. Gratis. Quinto. Envolva-se com sua. Sexto. Ajude. As pessoas que estão ao seu. Nós vamos. Não somente. Rezar o Pai Nosso. Mas a gente vai viver. Durante todo o nosso dia. Essa oração. Que é. Uma grande oração. De cura e libertação. Feita. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir. Esses sinais na nossa vida. Aplauda com alegria. Aplauda com alegria. O Pai. O reino que é nosso. As almas que confiam em ti. Vai ficando em pé. Serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus. Eu confio em ti. As almas que confiam. As almas que confiam em ti. Serão recompensadas por ti. Sagrado coração. Sagrado coração de Jesus. Vamos nos consagrando. Nessa tarde de domingo. Olhando para o coração de Jesus. As almas que confiam. As almas que confiam. Serão recompensadas por ti. Estende tuas mãos ao coração de Jesus. Acesso ao Pai. O coração de Jesus. Que é reino de Deus entre nós. Eu confio em ti. Faz nesse hino. A tua oração. As almas que confiam. As almas que confiam. Serão recompensadas. Serão recompensadas por ti. Serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Estende tuas mãos ao coração de Jesus. As almas que confiam em ti. Serão recompensadas, sim, é promessa, do coração de Jesus, sagrado, eu confio, eu confio, só os instrumentos, e a igreja, as almas que confiam, as almas que, serão o que? Amém, bonito, sagrado, eu confio, clama, com o ministério, as almas que confiam, segura-se nas palmas, serão o que? Serão recompensadas, sim, sagrado coração, eu confio, sim, sagrado coração de Jesus.